Música Eu sou Bianca Lau e Healing Science, Chapadão Nova Itália Hoje eu vou ensinar a fazer a rosca de colher Bom, a gente tem que sempre ligar uns 10 minutinhos antes o forno O forno tem que estar bem quente A rosca precisa de muito calor, então vocês ligam lá em 300, 320 o forno Bom, a gente vai começar aqui primeiro com 3 colheres de sopa bem cheia de polvilho Uma Duas Três A gente vai botar uma pitada de sal Um tanto assim, ó A gente coloca um ovo E meia xícara De azeite Aqui a gente tem que misturar muito bem, tá? Bem misturadinho Música Esse aqui é o primeiro ponto, né? Dessa etapa E a gente vai acrescentar agora Uma xícara de água fervendo Música Misturar bem O polvilho tem que dar tipo uma engrossadinha, ó Agora vai uma xícara de leite morno Música Mistura bem Agora vai acrescentando o polvilho Música Vai misturando Ó, isso aqui já é o ponto da massa, ó A massa ela tem que grudar na colher Assim, ó E não soltar Esse aqui é o ponto Agora a gente vai colocar ela dentro da forma Com a forma já untada, né? Daí a gente já vai colocando a massa na forma Vai colocando assim E vai moldando a rosca Música Música Se quiser também dá pra pegar um plástico E fazer um furo E também Colocar tipo Numa bisnaga assim E moldando assim Também dá Mas eu faço assim de colher Porque fica É mais rápido e mais prático também Música 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 Ó, o forno já bem quente, né? Eu liguei ele bem antes Pra ele ficar Porque a rosca precisa de muito calor A gente coloca aqui dentro Vai ter que deixar uns 10 minutinhos Mais ou menos aqui Porque a rosca precisa dar uma rachadura Daí essa rachadura Quando der essa rachadura A gente tem que abaixar de temperatura A gente vai abaixar por uns 220 Daí vai ter que ficar mais ou menos Uns 40 minutos a rosca aí dentro Bom, vocês podem ver agora Que a rosca começa a dar um douradinho em cima Uma rachadura Agora é o ponto de se desligar Abaixar a temperatura dela A gente vai pegar E abaixar por uns 220 Música E esperar que ela agora cresça Vou tirar ela daqui Ela ficou 40 minutos aqui dentro Música Eu finalizei agora a rosca, né? Eu aprendi com uma prima do meu marido, né? Ela me passou essa receita, né? E todos gostam muito Quando eu levo pra rosca, né? Os camaradas adoram Agora eu vou cortar ela Pra ver como é que ela ficou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto